Olá, sejam muito bem-vindos de novo aqui no videocast da K21 e a gente tá aqui com uma convidada especial, mais uma vez o Samuel tá comigo aqui, claro, mas temos aqui uma convidada direto do Rio Grande do Sul, uma gaúcha, tudo bem Andressa, seja muito bem-vindo ao videocast da K21, vou começar com você. Obrigado, vou começar falando o que é esperado, né, mas bate. Trilegal tudo aqui, é. Trilegal, é, mas bem capaz. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, fiquei bem feliz de estar aqui nessa sexta-feira falando com vocês. Muito bom. Samuel, tudo bem? Oi, meu querido amigo, como está? Bom, cara, parece que a gente não conversa aqui no videocast, né? Tô curioso, cara. Será que a galera sabe o porquê que a gente convidou o Andressa? Não, será? É, então, porquê que a gente convidou o Andressa? O assunto hoje aqui, a gente vai falar sobre eventos, mas antes da gente falar sobre os eventos e o que são os benefícios e tudo mais que a gente vai falar aqui, né, não vou dar aqui o script pra ninguém, a gente vai fazer, vamos realmente falar do coração. É, Andressa, eu queria que você se apresentasse pro pessoal que tá vendo você aqui pela primeira vez no videocast, né, por favor. Muito bem, eu sou a Andressa, sou do Rio Grande do Sul, como vocês já sabem, de Caxias do Sul, da Serra, faço um frio considerável. Hoje eu sou, eu estou o Scrum Master e eu também faço parte de uma comunidade que é o Adjaios Serra Gaúcha, faz um ano e pouquinho que a gente tá nesse movimento aí, muito relacionado com essa questão de eventos também, porque é uma das formas que a gente consegue alcançar o nosso propósito como comunidade. E o que que eu mais posso falar de mim? Sou uma pessoa extremamente curiosa, então é legal esse tema de eventos porque é algo que super me motiva, e até andei desbravando aí recentemente outros eventos que não só de agilidade, pra atender um pouco dessa minha curiosidade. Acho que isso já fala um pouquinho resumidamente de mim aí. Entendeu bem, ela não contou uma coisa, Samuel, mas ela também vai, pelo menos, vamos pegar assim, 2023, que foi um ano que você foi em vários eventos, né, Andressa? Foi. Vários eventos que você teve a oportunidade, eu também tive a oportunidade de ir em vários, Samuel também, né, foi um ano bem interessante de a gente visitar alguns eventos. Então a gente vai trazer não só esse de 23, fora a experiência do passado, mas as últimas aqui que a gente teve durante esse ano que a gente tá gravando, mas compartilhar também pra dar dicas pra vocês, falar algumas coisas pra vocês sobre os eventos, sua importância e outros assuntos que a gente quer trazer, que a gente acha importante compartilhar isso. E aí eu queria fazer uma pergunta, vou começar com a convidada da Samuca, e aí depois a pergunta é pra você, a pergunta é a seguinte, vai ser o start de tudo. Qual a sua opinião de ir a eventos? Por que que é importante? Essa é a pergunta. Por que que é importante estar em eventos? Muito, uma pergunta de abertura já, assim, top. Eu acho, eu até fiquei pensando sobre isso quando eu recebi o convite, né, eu acho que é muito, talvez, dependendo de cada pessoa, vai ter um propósito individual. Mas eu posso falar daquilo que faz diferença pra mim. O principal, sem sombra de dúvida, é conexões, assim. E quando eu falo conexões, não é só com pessoas, mas se conectar com realidades diferentes, contextos diferentes daquele que a gente conhece e que a gente vive. É uma oportunidade, assim, sem limites, de estar ali, podendo receber muita informação sobre cases, situações que as pessoas já viveram, e se conectar com aquilo, que é uma forma de aprendizado, né, eu acho que encurta aí, muitas vezes, o nosso processo de aprendizado, porque não necessariamente a gente precisa passar por aquilo pra coletar essas experiências das pessoas, e, sem dúvida nenhuma, das pessoas. Eu até fiz uma postagem, recentemente, que eu falava, eu sou uma pessoa de pessoas. Então, estar ali, conhecer pessoas novas, se conectar, entender a vivência de cada um, a história de cada pessoa, quais são os desafios que elas estão tendo, quais foram os caminhos e soluções que elas encontraram pra esses desafios, quais são as coisas que nos conectam, né, como ser humano mesmo. Eu até hoje de manhã, eu tava pensando que, eu acho que talvez o evento seja um grande team building, pra gerar conexão entre as pessoas, sabe? Porque a gente tem várias oportunidades ali pra isso acontecer. Então, pra mim, é sobre conexões em vários sentidos, assim. Muito bom, muito bom. Gostei da resposta, hein? Agora é o segundo que sempre se lasca, depois que o primeiro fala, né? Samuel, o que é importante a gente estar, ir em eventos, assim? Cara, eu falo pra... Tem várias respostas possíveis pra essa pergunta, porque eu tenho uma lista, assim, né? Mas eu vou trazer algumas delas. Eu duvido de você ir a algum evento e não aprender nada de novo. Duvido, eu duvido. Eu sou capaz de fazer uma aposta. Mesmo as pessoas mais experientes, que sejam observadoras, tem que ter esse detalhe, né? A gente precisa ser observador. A gente aprende alguma coisa. O que a Andressa falou é fato, né? Fazer boas conexões e networking. Eu posso dizer que, muito da minha carreira, eu participei em muitos eventos de várias áreas. De agilidade, fora de agilidade. Já ajudei a organizar eventos. Ainda ajudo, né? De vez em quando. E uma das coisas que me motiva a estar em eventos e a fazer eventos e estar acompanhando é que eu lembro que eu fui influenciado fortemente por palestras. E uma delas foi quando eu estava no ensino médio, meu amigo. Essa história eu conto pouco, hein? Não sei se você conhece a história. Eu estava no ensino médio, aquela época que a gente está tentando descobrir o que fazer da vida, e aí foi um cara de tecnologia lá dar uma palestra na escola. E eu falei, eu quero trabalhar nesse negócio aí. Eu não tinha a menor ideia do que era. Eu não estava entendendo nada do que o cara falou. Mas eu entendi que era aquilo que eu queria para a minha vida. E foi uma das coisas que ajudou a tomar a decisão de entrar na área de tecnologia e depois na área de agilidade com muita força. Então, cara, duvido se eu não aprender nada em um evento. Muito bom, muito bom. E você, Zé? Eu vou assinar o que vocês falaram aí. Eu acho que o evento é conexão, é conhecer pessoas, é conhecer outras realidades, é aprender sempre. A oportunidade de aprendizado tem a todo segundo. Não é cada minuto, não. É todo segundo. Você vê alguém andando, você vê alguém passando, você vê em rodas de pessoas conversando, você vê palestras interessantes, workshops. Às vezes, dependendo do evento, pode ter esse tipo de coisa, que é gratuito desde que você esteja dentro lá, então você consegue aprender. Tem eventos que as palestras são pagas, mas toda a área de stand é aberta ao público. É de graça a entrada e você consegue ver vários patrocinadores e tudo mais. Só na hora de entrar na hora das palestras, aí é um evento pago, mas você tem, dependendo do evento, você tem palestras dos stands. Os próprios stands dos patrocinadores do evento estão dando palestras. Aí você pode sentar lá e participar. Então, assim, independente do evento, da área que você atua, eu acho que, como eu falei, assina embaixo tudo o que vocês falaram. A gente só tem que estar aberto a querer ir, se esforçar, sair do Rio Grande do Sul para ir para São Paulo, Rio de Janeiro, é longe, né, Andressa? Então, o primeiro passo é desejar ir, né? E aproveitar tudo o que o Samuel e o Andressa falaram aqui. Acho que essa é a importância do evento. Mas tem também uma coisa que eu vou trazer, vou tangibilizar um pouco mais, que eu acho que é você criar conexões que podem permanecer muitos e muitos anos. E podem gerar oportunidades, não só de aprendizado, mas oportunidades de emprego, oportunidades de ter pessoas boas para você acompanhar, seguir, conversar, trocar, mentorar, às vezes ser mentorado. Quer dizer, os eventos te trazem essa possibilidade de aproximação muito grande. Eu acho que esse é o destaque de todos os pontos que vocês e eu acabei comentando. Que eu vejo que, para mim, é isso que acontece. É criar amigos, às vezes, até, que iniciou-se algum evento. E aí, a partir disso, as coisas foram acontecendo e a gente teve a amizade. Fala, Samuel. Eu ia falar assim, considerando o que você acabou de falar, eu te conheci em um evento. E hoje, a gente tem que conhecer os amigos. Andressa, onde é que você conheceu o Zé? Num curso. Eu fui aluna dele, mas depois, pessoalmente, foi no evento. Não, porque é o seguinte, a gente se encontra só em eventos. Tem gente que virou amigo, amiga, né? Eu posso dizer que são amigos que... O Zé agora encontra direto, mas antes é questão de encontrar em eventos. Eu não tinha uma lembrança disso, Samuel, que eu te encontrei no evento. Eu tenho amizades que nasceram de um evento, de eventos. Eu sou suspeita, né? Porque eu faço amizade até com as pedras. Mas até foi interessante isso que tu falou, dessa questão de conexões, Zé, porque uma das coisas, até em relação à comunidade, este ano eu estou mais à frente de relacionamento, muito por conta disso. Como eu vou nos eventos e eu converso com todo mundo que chegou perto, acaba que também é uma ótima oportunidade para a gente trazer pessoas para falarem para a comunidade. Então, eu vou lá e eu converso, criam exatamente essas conexões que elas vão além daquele momento, né? Além daqueles dois, três dias que a gente está ali naquele evento ou daquele segundo minuto que a gente trocou uma ideia. Acaba gerando oportunidades para outros momentos também. Então, isso é um fato. O evento parece um universo paralelo. Não sei o que acontece. Eu concordo com você, André. De vez em quando parece a gente estar isolado, né? Naquele momento, naqueles dias ali e vivendo aquilo que está acontecendo ali meio fora. Mas o Samuel falou, eu nem estava lembrando do Samuel. Realmente, a gente se conheceu para ir a um evento, né? É, eu não lembro. Pegamos carona com a mesma pessoa. Eu saí aqui do Paraná. O Samuel, eu morava em São Paulo na época já, né, Samuel? Sim. Você estava em São Paulo nessa época. E aí, a gente foi se encontrar num lugar que eu nunca tinha visto. Eu só tinha conversado com uma pessoa aqui. até para falar o nome aqui. Tiago, né? Maravilhoso. Esse tempo que eu não o vejo. E esse, Tiago Soares. E a gente se encontrou na ThoughtWorks, a empresa, para encontrar todo mundo que estaria ali. Foi o recado que me deu. Ah, vamos sair daqui. A gente vai almoçar e depois vamos para lá para o evento. O evento era fora de São Paulo. E aí foi onde a gente se aproximou ali, né, Samuel? Conheci o Lula também. Eu já conheci o Lula em eventos também, só para você ter uma ideia. Conheci o Lula no Escranguedo. Não sabia disso não? É, aquela... Não, achei que você estava falando se tinha conhecido ele ali, não, né? Não, conheci ele no Escranguedo. Mas ali, não, Deus... A Céssie. A Céssie, que hoje é amiga também, eu conheci ela no Ajaia Brasil. Só que a Ajaia Brasil foi meio doida, assim, né? Porque eu sou introspectivo, Andressa. Eu sou um pouco inverso de você. Parece que não... Porque a gente veste um personagem e consegue lidar no dia a dia ali. Mas o primeiro Ajaia Brasil, por exemplo, que eu fui, eu fiquei meio na minha, assim, meio quietinho e tal. O segundo, eu me enfiei no meio da galera que eu fui jantar com os Keynotes, que falam inglês e eu não falo inglês. Assim, a gente tem que ir se enfiando, que aí vai conhecendo mais gente. Foi ele que me aproximei bastante da Céssie. Já... Aí... Viu o poder do universo paralelo? Eu falo, tem coisas que só acontecem em eventos. Queria fazer uma pergunta pra vocês. Quais foram os eventos que vocês mais gostaram, assim? O que vocês são? Ajaia Brasil tem meu coração, mas aí eu faço análises até psicológicas sobre isso. Porque foi o primeiro evento que eu fui depois da transição de carreira e era depois da pandemia. Foi o primeiro Ajaia Brasil depois da pandemia. Então, acho que também tem esse fator, né? Tava todo mundo saindo de um isolamento e... E foi Porto Alegre, né? É, e foi Porto Alegre, um momento de conexão. Então, e pra mim, particularmente, eu fiz a minha transição de carreira toda durante a pandemia. Então, foi tudo online. Os treinamentos, com o Zé, com outras pessoas. Então, eu tava lá e eu conheci as pessoas pessoalmente. Foi muito legal, assim, essa parte. Várias pessoas que eu só conhecia da telinha. E tem a questão da própria comunidade ter nascido de um encontro que aconteceu lá, né? Então, tem um outro valor o evento. Mas eu gosto muito da seleção das palestras. Acho que é muito bem feito, assim. E o Scrum Gathering foi o primeiro evento que eu fui como palestrante. Então, é outra que tem os meus motivos particulares, né? Exatamente. Que foi um desafio, mas foi muito bacana, assim. É, muito legal. E num clima completamente... O Scrum Gathering que tá falando é o Scrum Gathering Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, exatamente. Não, não, não sou internacional ainda. Então, acho que esses dois, assim, eu curto bastante. Muito bom. E você, Samuel? Olha, o Scrum Gathering eu vou desde 2015. Não faltei nunca mais. Scrum Gathering... Assim, o que eu tive... Excelentes experiências. Scrum Gathering, Ajaio Brasil, Interágio e Caipirágio. São os que eu... São os do meu coração, assim. Interágio, eu já cheguei lá a ajudar a galera a divulgar o evento nas faculdades. O Scrum Gathering... Cada um tem a sua peculiaridade, né? E todos esses que eu comentei são sem fins lucrativos, tá? Então, acho até legal que o aprendizado que rolou entre eventos foi no final do evento alguém vir e mostrar uma planilha com todos os números do evento. Isso é bem interessante. E o que eu tive a experiência mais marcante foi no Scrum Gathering, até hoje, assim, né? O primeiro Scrum Gathering que eu fui, já acabei indo como voluntário, foi em 2015. Desde então, eu me apaixonei pelo evento com a questão de auto-organização. Tanto do ponto de vista de voluntários, quanto dos palestrantes, empoderamento da galera. Então, eu vi a agilidade acontecendo ali, porque... Vou trazer um exemplo aqui simples. Já lá em 2015, se alguém chegasse e falasse assim, ah, comprei ingresso, não sei o quê. O voluntário, qualquer voluntário, tinha autonomia de falar assim, entra. Ou não, espera aí que eu vou verificar. Então, essa experiência de autonomia, para mim, foi fantástico no Scrum Gathering. E tem outro que eu gosto bastante, esse já não é sem fins lucrativos, mas eu gosto muito de ir e estar, porque ele, mesmo sendo sem fins lucrativos, ele fortalece palestrantes novos, e ele ajuda muito a comunidade a fazer acontecer, que é o TDC. Eu gosto muito do TDC também. Na minha lista aí, já falei, Gathering Brasil, Scrum Gathering Rio, Agile Brasil, Interage, o Caipira e o TDC, são os eventos que estão no meu coração, e eu faço de tudo para estar lá nesses eventos. Acho que eu só perdi o Scrum Gathering e o Agile Brasil na pandemia. Até comprei ingresso dos dois, mas eu não consegui ir por questões de trabalho. Aí eu doei meu ingresso para alguém que estava entrando na comunidade. Muito bom, muito bom. A gente está falando de, principalmente, o que a gente vivenciou aqui, que a Andressa e a Samuca, mas a gente está falando de maneira geral os eventos. Acho que apoiar eventos, ir a eventos, e como a Andressa falou, ela acabou não comentando, de outras áreas também, você começou a explorar algumas fora, né? Acho que é uma dica maravilhosa que a Andressa colocou, eu quero trazer aqui luz para isso, porque sair e ampliar conhecimento, as opiniões das outras pessoas, não ficar somente no seu mundo onde você vive e convive, é muito bom para a gente desenvolver o pensamento crítico e ampliar o seu conhecimento também geral, né? E saber que talvez você possa aprender algo lá e trazer para dentro do seu trabalho, ou melhorar até ele, né? Certo, Andressa? É isso que acaba acontecendo, né? Eu, recentemente, fui no Web Summit, de curiosidade total, queria muito conhecer, queria saber se era bastante propaganda ou se, de fato, era um evento na tamanha proporção que se falava. E é um evento gigantesco, fui no do Rio, estou ansiosa para ir o ano que vem no de Lisboa, já botei na lista, porque eu achei fantástico, assim. E é justamente isso. Lá a gente encontra pessoas falando sobre vários assuntos. E ainda assim eu consegui achar pessoas falando sobre agilidade, mas não é o tema foco, né, do evento. Mas foi de uma riqueza sem limites, assim, justamente nesse sentido, de consumir coisas que estão fora daquilo que é a nossa zona de conforto. de conhecer pessoas e assuntos novos e diferentes, conhecer negócios diferentes, né? Tem, se fala, né, que a criatividade é um músculo que precisa ser exercitado. E é uma boa oportunidade para exercitar isso, né? A gente ver coisas novas. Então, foi muito bacana, muito bacana. E eu acho que também fica aí uma provocação, como que a gente faz isso ao contrário, né? Como que a gente leva pessoas que não são da temática agilidade para dentro dos eventos que são agilidade, né? Porque se a gente se enriquece, né, de aproveitar eventos que são de outros conteúdos, como que a gente proporciona essa troca na via de mão dupla aí, né? Bom, eu tive a oportunidade, no ano passado, de participar de um evento que é relativamente novo. A partir da gente está falando aqui de eventos, mais uma vez, né, que não tem fins lucrativos, né? A maioria deles, a gente comentou aqui, não tem. Isso não quer dizer que, não, não, só vá nesses, não é isso que a gente quer dizer. A gente está abrindo aqui quem foram aqueles que mais conquistou o nosso coração. Mas tem um aqui que eu... Eu tenho vários, não tem nenhum do meu coração, tá, Andressa? Esse aqui é o meu coração. Mas eu tenho alguns, assim, que fizeram alguns divisores, ou pode ser assim, né? Teve aquele momento que, pô, aconteceu ali, que a partir dali aconteceu alguma coisa na minha vida. Eu consigo colocar isso. De encontrar pessoas, principalmente, né? Então, um deles ter encontrado Samuel, por exemplo, foi um dos eventos que eu mais curti, que é uma desconferência que, infelizmente, eu acho que não vai ter mais, que era o Agile Coach Camp. Não, é gratuito. Mas ele é... Foi muito legal lá atrás, em 2018, acho que foi, nem lembro, mas já faz uns bons anos aí. E foi muito legal, mas naquele momento foi mais íntimo, eram poucas pessoas. Um evento de 14, 18, 17 pessoas, eu acho, não lembro agora. E foi o primeiro que aconteceu, e aí, então, foi muito mais íntimo, né? A gente passou um final de semana, deu pra ter mais intimidade com aquele grupo em si. E aí, depois dos outros anos que houveram também, acho que eu e o Samuel fomos, até hoje, tem três pessoas. Eu, o Samuel e o... Tivemos uma pessoa que fizemos, fomos em todos até o momento, né? Esse ano não teve. Vamos ver se... O ano passado não teve também, né, Samuel? O ano passado não teve. Esse ano, o ano que vem, a gente tem que puxar, junto com a gente. É, se tiver, alguém vai ter que puxar. Mas teve um, assim, que foi bem legal. Dois deles, que eu quero destacar. Um é o A Giant Jungle, que aconteceu em Manaus. Verdade. E aí, eu e o Samuel estavam lá comigo no ano passado, que já é um evento que acontece duas... Também é um evento... Coincidentemente, é um evento sem fins lucrativos, né, Samuel? Que não é a intenção de só falar sobre eles e os outros têm que... Nada disso. O ponto é que foi bem marcante por ter sido em Manaus. Foi a primeira vez... Foi a segunda vez que eu fui a Manaus. É... Todo o clima da floresta dentro do evento. Então, assim, foi muito, muito legal, assim, tudo o que aconteceu. Os palestrantes de vários lugares também apareceram. Não foram só manauaras ou pessoal da região de Manaus, mas teve gente que veio de fora. É... Foi bem, bem legal, assim, bem diferente. E ver como a gente está aqui no sul, literalmente falando, né? Nós três estamos na região sul hoje. É... Está bem longe, né? A realidade lá do norte. E como eles fazem o que eles fazem, a gente conseguiu ver muitas coisas muito legais lá. É... Esse foi um evento, acho que, me marcou também. Fiz amizades com várias pessoas, aprofundei a amizade. Oportunidade também de jantar fora, né? Porque se não janta dentro do evento, aí isso eu aproximo. Né? Então, acabei fazendo alguns amigos ou me aproximando de alguns deles. É... É... E teve um outro em Brasília. Eu vou descer no país, né? Teve outro em Brasília que eu fiquei muito encantado, fiquei muito feliz do pessoal ter me convidado. Que foi o evento do Banco do Brasil Digital Week. Um evento para 13 mil pessoas. Nossa. Eu cheguei lá, assim, eu fiquei, caraca, gigantesco, falando tecnologia, e um evento gratuito. Era aberto ao público. Só tinha que se inscrever, claro. É... E aí, foi muita gente. Foi muita gente. Tive o prazer de palestrar, fui convidado. É... Foi até... Eu e todo mundo que palestrou se sentiu meio assim, porque tinha camarim no fundo. Tinha um palco gigantesco. Foi bem legal, assim. Bem disruptivo do que eu penso, né? E... E eu acho que esse daqui, no Centro-Oeste, é o maior evento que teve. E eu espero que tenha-se novamente esse ano, para que as pessoas possam se desfrutar lá no Centro-Oeste. É... Desse evento, porque fica literalmente no meio do Brasil. Eu tenho um destaque também, que eu acho... É, já... Eu sei que vai ter, e espero estar nesses dois que eu acabo de falar. Mas... Eu também podia falar do Agile Brasil, mas eu quero dar o destaque também ao Scrum Gathering. Porque eu acho que cada um, como o Samuel falou, tem um estilo, né? Então, é evento que é mais profissional, onde você vai. Tem eventos, assim, muito legais. É... Que você conhece, você discute, você faz negócios. Tem um evento que você consegue... É... Conhecer muita gente. E fica um clima bem tranquilo. Scrum Gathering é um daqueles mais gostoso, tranquilo. Que você conhece pessoas. Não tem aquela pressão. Você vê as pessoas querendo fazer negócios. Estou aqui exclusivamente, né? Você tem já um clima do Rio de Janeiro, bem mais legal, assim. Então, é muito legal. Se você não for, o que é a minha sugestão para você ir? É... Mas eu também tenho uma paixão. Eu encerro aqui a minha parte falando, passando para vocês. Que... Tem um que foi bem pequenininho. Pequenininho, caramba, né? Porque eu fui e já tinha 300 pessoas. Não é pequenininho. É... Não sei se é por causa do meu interiorice, né? Que eu sou do interior. Para quem está vendo o vídeo não sabe. Mas foi o Caipirá Ágil. Que para mim, assim, foi muito legal ver que dá para fazer uma coisa muito legal. Com literalmente quase nada de dinheiro, assim. Que a galera tem que fazer estrutura maravilhosa, blá, blá, blá. E o Caipirá Ágil que aconteceu ano passado lá em Campinas. Foi dentro do Aldão Unicamp, se eu não me engano. Corrige aí, tá Samuel? Porque eu sei que Samuel foi um dos organizadores. É... E, assim... Eu nem sei quantas palestras, workshops, comida. Sobrou comida para todo mundo. E tinha a galera fazendo open space no gramado. Ou na terra, né? Mais ou menos tinha grama, parte terra, maior grama lá. Assim, foi muito legal. E muita gente indo, conhecendo. Então foi, assim... Como até teve uma galera que fez a análise de todos os eventos do ano passado. E o melhor custo-benefício foi o Caipirá Ágil. Porque ele custou 90 reais. Era isso, né, Samuel? 90 reais o ingresso. Não tem alguma coisa. É. Não dava 100 reais, né? Falta 100 aí, que se for não lembrar agora. 100 reais. Precisa pagar 100 reais para ter palestras, workshops, um dia inteirinho. Comida, bebida. Cara... Sem comparação com qualquer outro. Então acho que esse é um dos eventos que não pode morrer. Que a comunidade mesmo faz. Que as pessoas organizam. Trazendo pessoas maravilhosas e ótimas para ensinar, compartilhar. Conhecimento. É... E eu queria que vocês... Eu recomendei aqui os meus. Mas e vocês? Quais vocês... Recomendo aqui, já que a gente... O que você acha? Vamos pegar aqui. Eu vou dividir em três partes. Eu vou deixar vocês... Vocês vão responder. Primeira parte. Recomendação para quem é novo. Entrei no mercado de trabalho agora. Ou fiz a transição de carreira. Se vocês foram falar de algum evento específico. Tá bom? Sou jovem. Estou entrando no mercado de trabalho. Ou estou entrando na área agora. Fiz transição de carreira. Se eu for escolher um evento. Por que eu estou falando um? Porque você está entrando. E qual é o melhor evento para eu poder ir, certo? Então eu vou falar assim. Qual é o primeiro? E dá um segundo. Porque eu sei que os eventos acontecem em regiões do Brasil diferentes. Então pode ser que a pessoa esteja muito próxima. E eu sei que ir para o evento tem um custo alto. Você tem hospedagem. Muitas vezes você sai da sua cidade. Tem transporte. Tem o ingresso. Se você não conseguiu nenhum desses três por alguma forma. Você vai ter que desembolsar tudo isso. Então o primeiro. Qual que é? Vá nesse que é o melhor investimento que você faz. E o segundo. Uma segunda opção. Para que essa pessoa que está em transição de carreira. Ou acabou de entrar no mercado de trabalho. Possa ir nos eventos que vocês quiserem falar. E não precisa ficar no mundo da agilidade não. Eu vou parecer repetitiva talvez. Mas é que o critério do iniciante me fez lembrar que o Agile Brasil eu sei que tem classificação das palestras. Tipo iniciante, intermediário, nível hard. Eu não lembro se o Scrum Gathering tem também. Mas o outro fator é Agile Brasil também é itinerante. Então tem essa questão de às vezes do deslocamento. Pode ser que em determinado ano seja mais próximo de onde você está. Então pode ser que seja uma oportunidade. Então eu indicaria primeiro esse. Mas de qualquer forma, para quem está iniciando. Eu diria só vai. Em qualquer um. Porque tudo é aprendizado. Nada se joga fora. Em nenhum momento. Mas principalmente quando está começando. É um infinito oceano de muita informação. E o segundo. Por estar em uma região também mais central. Que na teoria seria mais acessível independente do lugar de onde você está. É o Scrum Gathering. É por isso que eu falei que talvez eu fosse ficar repetitiva. Mas é engraçado. Eu acho que de qualquer forma. Vale a pena as pessoas pesquisarem. Se esses forem impossíveis. Ou tiverem algum fator que dificulta. Chegar ou estar lá. Pesquisar essas outras possibilidades. Que são locais até mesmo. Esses que você citou. O Agile in the Jungle. O Caipira Ágil. E o BB Digital Week. São três que eu não fui o ano passado. E eu fiquei desejando muito ir. O Agile in the Jungle. Eu já comprei ingresso. Se eu estarei lá. Não sei. Mas eu já fiz a minha parte. E o BB Digital Week. Provavelmente estarei. Caipira Ágil. Estou verificando a data certinha. Também provavelmente estarei. Então assim. Mesmo que você não consiga. Em um desses que eu citei. Tenta procurar algum aí próximo de você. Que com certeza. Não será desperdício. Sem sombra de dúvida. Vai ser um baita investimento. Muito bom. Samuel. Rapaz. E que para mim. Vai do propósito. Então assim. Genérico. Que você consegue aprender. Consegue conexões boas. O primeiro da lista. Para esse ano. Para esse ano. Até por causa da localização. Seria o Scrum Gathering. Apesar que se você perguntar para mim. Scrum Gathering mora no meu coração. Scrum Gathering Rio. O Agile Brasil. Ele vai ser em Alagoas. Se não me engano. Então. Corre o risco de que. Aracaju. Aracaju. Vai ser em Aracaju. Então corre o risco de que tem que entrar mais para o sul. Fica caro o translado. Bem custoso o translado. Apesar que se você comprar agora. Também vai. O Caipira. E o Interagio. Eles têm muito foco na região. Onde está acontecendo o evento. Mas são dois eventos. Que também vale muito a pena ir. E tem uma coisa que eu gosto. Que é o propósito. Tanto do Caipira. Quanto do Interagio. Quanto do Scrum Gathering. Eventos de tamanhos diferentes. Então por que o ingresso do Scrum Gathering. É um pouco mais alto do que o dos outros. Porque ele tem que pagar local. A gente sabe disso. O Scrum Gathering. Já é Brasil também. Muitas vezes tem que pagar o local. Para fazer a conferência. Enquanto o galera do interior. Consegue fazer. Numa universidade. Em um espaço público. Ali que a prefeitura cede. Então tem algumas opções. Que barateia o evento. E o que eu gosto dessa política. Dos três eventos. O dinheiro que a gente arrecada. É para ser usado neste evento. E neste ano. Se não é para sobrar para ano que vem não. É para usar agora. Então eu lembro que teve. Uma vez que no meio do Scrum Gathering. Apareceram umas mesas de pingue-pongue. Lá no meio. Não foi no começo. Foi no meio. A gente falou. O que foi? Não. Sobrou dinheiro. A gente está usando. Muito bom. Muito bom. Então isso é. Legal. Não. Eu quero que. Para a gente encerrar. Infelizmente está chegando no final aqui. Para encerrar aqui. E você que está vendo esse vídeo. Sobre eventos. Está na dúvida. Eu queria que vocês. Em poucas palavras. Que não seja nenhuma frase. Então não vou limitar uma palavra não. Mas em poucas. Tipo quatro. Cinco palavras. Se vocês quiserem usar. É. O que que eventos. Transformou a vida de vocês. E por isso que é importante. O que a gente está gravando aqui. Para quem está nos ouvindo. Independente se você é novo. Ou se você já é uma pessoa experiente. E tem que continuar indo ou não. Vou começar com a Andressa. Me fez ser uma profissional melhor. E um ser humano melhor. Uai. Muito bem. Samuel. Olha. Minha resposta é igualzinha da Andressa. Eu vou acrescentar. Concordo. Andressa. Em dia no número de grau. Aumentou muito. Minha rede de contatos. Assim. De amigos. E me ajudou a lidar com o lado introspectivo. Que não parece. Muitas vezes. Mas eu sou introspectivo. Eu vou ficar na minha. É. Então isso. Me mudou. Literalmente me mudou. Participar de eventos me mudou. Para eu encerrar. Então eu vou dar meu ponto também aqui. Eu acho que é o seguinte. Poucas palavras. Sair. E ampliar a minha zona de conforto. Ouvindo ideias diferentes. Me faz ser uma pessoa. E um ser humano melhor. E aí eu sou um profissional melhor também. Então eu acho que eventos faz isso comigo. Acho que está aqui. Três. Pessoas que estão nos ouvindo. Espero que você escolha qualquer evento. Minha recomendação é escolha o que estiver mais próximo de você. Comece por ele. Como a Andressa falou. Samuca. Eu quero deixar uma dica. Se você está sem grana para ir no evento. Use uma outra técnica. Vira organizador. Olha lá. Está na organização. Voluntário. Vai com a voluntária. Eu ganhei essa aqui. Do Gathering. Faz tempo. Ou como palestrante. São formas de você ir. Mas vá. Vá. E muitos desses gostam de pegar palestrantes que estão aprendendo. Gente. Então não tem problema nenhum. Já está alinhado com o público. Fica a dica aí. Muito bem. Quero fazer para encerrar aqui. Além de falar para vocês. Dar no tchau para a galera. Antes. Você pode até falar tchau. Então Andressa. Mas por favor. Faça o convite. Da comunidade. Isso é a gaúcha. Para quem estiver na região. Estiver ouvindo aqui. Vá atrás dessa mocinha. E toda. Tem um grupo que ajuda a organizar hoje. Mas por favor. Faça as suas considerações finais. Mas faça o convite junto aí. E é onde a gente consegue encontrar contatos da comunidade. Beleza. Então. Vocês encontram a gente no Instagram. No LinkedIn. Agora no YouTube. Porque a gente está transmitindo as nossas lives por lá. A Jail Serra Gaúcha. A gente faz eventos também. Esse ano. O nosso primeiro evento presencial. está previsto para o mês que vem. Junho. Neste momento que estamos falando. Talvez no futuro as pessoas vão estar ouvindo. Mas junho de 2024. Está previsto. Estamos trabalhando para isso acontecer. Acompanhem a gente. Vocês podem não só. Aproveitar o conteúdo que a gente disponibiliza. Mas também contribuir com a gente. Sendo voluntário. Vindo compartilhar conhecimento. Tem várias formas aí. E aproveitem. Porque é uma comunidade de fato. A gente está aqui para abraçar todas as pessoas que querem fazer parte delas. Seja de qualquer jeito que for. E obrigado pelo convite. Por estar falando aqui de eventos. Eventos é uma das coisas que mais enche a minha caixinha de felicidade na vida. É um universo paralelo de fato. Eu adoro estar lá e conhecer as pessoas. E entender tudo o que está acontecendo. E estar aqui com vocês. Hoje foi muito bacana. Obrigada. Muito bom. Samuel. Eu preciso ir no Rio Grande do Sul de novo. Tenho que ver uns amigos aí. Para você ver. Tem amigo que eu fiz em evento. E sabe que eu faço coleção de bolacha de chup. Sabe o que ela viu? E aí quando eu chego em Porto Alegre. Esse cara já chega assim. Com bolinho. Então só vai gente. Só vai. Então coloca na lista aí. Escolhe alguns. Experimenta. Se arrisca. Que é bem interessante. E aí fora que você vai encontrar uma galera gente boa. Tipo o Zé. Assim. Tipo o Andressa. Nesses eventos. E vai trocar uma ideia. E até pode falar sobre esse vídeo depois com a gente. Ou o áudio. Que vai sair também no Love the Plumber. É isso aí. Fica o desafio. Se encontrar a gente nos próximos eventos. Agora. E viu o vídeo. Tem que dizer. Ah eu vi. Eu vi vocês no videocast. Muito bom. Muito bom. Bom. Quero agradecer de coração. Muito obrigado Andressa. Pelo convite maravilhoso. E fica aberto para outros. Se você aceitar. A gente chama para outros bate-papos aí no futuro. Tá bom? Então fica bom. Combinado. Samuca. Muito obrigado Andressa. Obrigado. Obrigado você que está nos vendo e ouvindo aqui. Se você ainda não assinou o canal da K21. Assina o canal aqui no YouTube. Clica no sininho. Para você saber as novidades. Toda semana sai um vídeo novo. E. Muito obrigado pela sua audiência. E claro. Como Andressa falou. Compartilhe esse vídeo. Mande para a galera. Para eles poderem participar. E ver. E procure aí as datas. E locais. Onde tem agenda. E eventos que aconteceram na cidade. Vou. Para encerrar aqui. Vou só dizer uma coisa para vocês. Nossa. O nosso equipe vai colocar para você aqui. Na descrição desse vídeo. Um calendário feito por uma pessoa. Chamado Wagner Fusca. Nosso querido amigo Fusca. Que ele junta vários eventos. Que não é só de agilidade. Tecnologia. Mas de um monte de tipo de evento. E tem um calendário. Nacionais e internacionais de eventos lá. Então você pode olhar. Se você quiser saber. Fique ligado. É aberto. Ele faz isso com um favor para todo mundo. Então aproveite lá. E você também pode registrar o seu evento. Caso você tenha. Está fazendo algum. Então Andressa. Quando vocês marcarem e confirmarem. Registra lá naquele calendário. A gente vai deixar o link aqui para vocês. Na descrição do vídeo. Tá bom? Um grande abraço. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente.